Ali, que dormiu dentro do carro, no sinal O cara tá batendo na porta do cara igual um doido lá e o cara não acorda Ave Maria, esse tem um sono pesado, viu? Nem eu Festa foi boa mesmo, o cara tá dormindo dentro do carro aqui, ó O cara balançando, gritando, batendo O cara não acorda não, filho A saga do dorminhoco do sinal Até agora nem sinal O cara dormiu, apagou, se dá doido E é valente aí do cara, não quer sair não, lá Brinca